Na análise de hoje do Bitcoin, eu vou comentar sobre regiões importantes que a gente tem aqui agora no curto e médio prazo. Também vou falar aqui sobre os mercados, o que a gente pode esperar após esse crash. Vou falar também sobre os principais indicadores para a gente acompanhar para o Bitcoin. E no final do vídeo também vou mostrar para vocês com detalhes qual é a minha estratégia, independente do que aconteça com o preço. Então, bora lá! Então vamos lá, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui nesse danado do Bitcoin. Não se esqueçam de deixar aquele like para apoiar, muito importante mesmo. E só mais um recado importante para vocês. Algumas pessoas pediram para mim aqui, que estão reclamando que a Bybit está com dificuldade de pegar o bônus da Bybit, enfim, por causa do depósito. Pessoal, tem alternativa aqui também da PrimeXBT. Falei com eles e estão dando agora 7% de bônus de cupom. Um cupom esse aqui, o cupom ANDREAFAUT7. Então, se você depositar, por exemplo, 1.000 dólares lá, você pode ganhar, no caso, 70 dólares de bônus. Então, 10.000 dólares, você ganha 700 dólares de bônus. Então, independente do depósito que você faça durante a criação da sua conta, enfim, você vai ganhar sempre 7% de bônus. Então, essa é uma alternativa também para a Bybit. A Bybit está dando 4.000 dólares de bônus, mas tem que depositar aqui uma quantia muito alta. Para a PrimeXBT, o limite, obviamente, se você depositar 100.000 dólares, você ganha 7.000 dólares de bônus. Esse é o limite que a PrimeXBT está dando. Então, é uma alternativa para quem quer operar, ganhar esses bônus aqui, que eu uso bastante, inclusive. Então, inclusive, eu vou mostrar também trades aqui. Vou pegar esse bônus aqui da PrimeXBT e vou mostrar os trades também aqui no canal, usando essa corretora, que eu gosto bastante e já apoio há bastante tempo também. Então, links aqui na descrição, comentário aqui do vídeo. Então, pessoal, vamos lá, vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin, o que a gente pode esperar. Então, aqui agora, Bitcoin que foi testar a casa dos 20.800 dólares, pessoal, incrível. Acho que é importante agora a gente ver algumas regiões alvos para o Bitcoin, que eu acho que é importante. Até vou especular aqui uma pergunta que fizeram no grupo do Telegram. Aliás, se você não está no grupo do Telegram, participe, link aqui abaixo na descrição. Perguntaram onde potencialmente pode ser esse fundo para o Bitcoin. Eu vou mostrar para vocês aqui qual é a minha opinião, onde poderia estar esse fundo para o Bitcoin. Isso completamente é só uma opinião minha, vai ter análise técnica junto aqui, mas é uma opinião minha e não quer dizer que esse fundo vai acontecer, tá bom, pessoal? Longe disso. Então, a gente vai dar uma olhada nisso aqui. Então, primeiro sobre esses níveis aqui. Vamos fazer a análise técnica aqui primeiro, mostrar. Primeiro aqui, a gente tinha essa bandeira aqui no 4 horas, até deixar um pouquinho mais, um pouco maior aqui. A gente tinha essa bandeirinha aqui que a gente rompeu para baixo, né? Então, a gente tentou fazer uma compra aqui, né, pessoal? Tivemos esse pump, mas foi uma armadilha aqui, tá? Então, muita gente, com certeza, ficou presa nessa região. Inclusive, eu aqui na região dos 27 mil dólares, eu fiquei preso aqui com dois Bitcoins mais ou menos, tá? Porque eu consegui salvar de uma corretora, da outra não deu tempo, pessoal, tá? Eu realmente opero em várias corretoras aí. Isso foi em spot, tá? No spot mesmo, como eu fiz compras. Então, estou preso aqui também e vai ter gente presa aqui nessa região, com certeza, tá? Então, a gente tem que ficar de olho, mas não quer dizer que eu não vou aqui realizar e vender esses Bitcoins só nessa região aqui não, tá, pessoal? Eu vou querer sim mostrar para vocês aqui regiões importantes que eu vou estar vendendo Bitcoin, independente do que aconteça aqui com o preço, tá bom? Então, eu vou falar sobre isso também. Mas, se a gente olhar essa bandeira aqui que a gente formou para o Bitcoin, tem uma bandeirinha aqui, inclusive está na live rodando, eu mostrei essa bandeira há bastante tempo, né? Esse era o risco todo dessa operação aqui, né? Se a gente romper essa região aqui dos 27 para baixo, a gente poderia ver essa porrada. E essa bandeira respeitou muito bem esse alvo até agora, tá? A gente foi buscar aqui a região dos 20 mil, 800 dólares. A gente puxar esse nível aqui, deixa eu botar essa linha um pouquinho mais grossa para a gente dar uma olhada. Só fazer uma análise técnica e rápida, tá, pessoal? Para a gente poder ver se isso aqui funciona ou não. Então, se a gente pegar essa bandeira aqui, ó, e assim que eu gosto de medir os alvos dessas bandeiras, no rompimento, ó, a gente pode ver aqui o seguinte, ó. Essa bandeira chegou bem próximo aqui, deixa eu ver se eu peguei certinho, desse nível aqui até essa ponta, certo? Tá, então chegou bem próximo aqui desse nível aqui, desse alvo, tá, pessoal? Nesse rompimento aqui, ó, tá? Então, seria isso aqui, ó. Na verdade, está aqui para a região dos 20 mil e 20 mil e 270, tá? Tem que medir direitinho aqui exatamente esses níveis. Acho que até está um pouquinho errado aqui. Aqui fiz o correndo, tá? Mas seria mais ou menos isso aqui, ó. Esse nível aqui. Então, a bandeira rompeu aqui nessa região. O alvo aqui seria essa região dos 20 mil e 500 dólares, mais ou menos, tá? A gente foi pegar aqui a região dos 20 mil e 800, tá, galera? Ontem aí, com o Bitcoin na região dos 21, eu estava acumulando, tá? Comprei mais e vou estar realizando, pessoal, medir que o preço for subindo, tá? E vou mostrar para vocês mais em relação aí também aos níveis importantes e mais para o final do vídeo. Então, fica aí, deixa aquele like para apoiar que eu vou mostrar para vocês exatamente o que eu vou fazer, tá? Se a gente olhar também, tem uma outra bandeira aqui. Vamos puxar o gráfico do diário, tá? Tem uma outra bandeira importante que eu já venho mencionando no canal há bastante tempo também, que é essa aqui, ó, que a gente acabou rompendo também para baixo, né, galera? E então, se a gente pegar esse alvo aqui, ó, que seria essa marcha aqui da bandeira aqui, se a gente puxar para o lado aqui agora, ó, fazer uma cópia e arrastar para cá, né, esse rompimento que foi aqui mais ou menos, ó, isso daria aqui o alvo na casa próxima aqui dos 13 mil, quase 14 mil dólares, tá, pessoal? Que coincidentemente, tá, coincidentemente, é a região que eu acredito que a gente poderia formar, tá, não agora aqui no curto prazo, mas a gente poderia formar, sim, um potencial fundo para o Bitcoin, tá? Essa região dos 14 mil dólares é bem interessante, tá? Vou mostrar para vocês porquê, o primeiro motivo aqui disso, né, por que que pode se formar um fundo, tá, pessoal? Mas tome cuidado aí, muita calma, tá? Não saiam vendendo Bitcoin aqui agora, desesperado, assiste o vídeo até o final, tá? Muito importante vocês entenderem aqui, tá? Então, por que que a região dos 14 mil dólares é interessante aqui? Primeiro, pessoal, o Bitcoin corrige aí, quando a gente sabe, no bear market, cerca de 80%, pelo menos aí, tá? Isso foi nos últimos aí, né, dois bear markets, se for isso, praticamente, tá? Do topo até o fundo aí, 80%. Então, se a gente puxar 80% aqui já desse topo, ó, se a gente botar 80% para baixo aqui de correção, daria já na casa aqui, próximo aí, ó, dos 13.600 também, que é o alvo da bandeira aí, tá? 13.600 dólares, tá, pessoal? Exatamente 80% de correção, tá? Pode olhar o último bear market aí, a gente fez 80% de correção, então isso poderia levar o preço, sim, para a casa aí dos 13.600, 14 mil dólares, tá? E ainda de quebra, se a gente ver aqui, ó, a gente dá uma olhadinha no gráfico mais de, né, para trás, aqui a gente pode ver que essa região aqui, dos 14 mil, aqui, ó, a gente tem uns topinhos interessantes aqui, então a gente pode vir buscar essa região, sim, tá bom, pessoal? Então, aqui, essa região dos 13.600, 14 mil dólares, para mim, pode ser um fundo aí, potencial fundo para o Bitcoin, que a gente pode ver aí acontecendo mais adiante, tá? Então, a gente tem que ter caixa, sim, tá? Isso é importante, a gente tem que ter caixa para poder comprar, caso isso aconteça, tá, pessoal? Caso isso aconteça, a gente tem que ter dinheiro para comprar, tá bom? Então, não saiam, assim, simplesmente comprando aí agora, fazendo all-in em Bitcoin e não vendendo, porque se você chegar o preço aqui e bater aqui embaixo, se você não tiver caixa, você vai ficar bem chateado, tá bom? Então, pensando nisso, tá? Pensando nisso, independente se meu Bitcoin lá, sei lá, aqueles dois Bitcoins estão presos lá na região dos 27, independente do que aconteça, eu vou estar aqui, pessoal, vendendo em algumas regiões que eu vou mostrar para vocês, tá? Primeira questão aqui, ó, vamos puxar aqui o gráfico de uma hora, vou mostrar para vocês exatamente aqui agora, tá? Aqui eu defini regiões aqui de compra e venda, tá? Para mim aqui agora, que eu vou seguir a risca mais ou menos isso aqui, tá, pessoal? Independente do que aconteça aqui, eu vou estar seguindo, tá? Acho que é uma região importante que a gente vai ter aqui agora, eu não acredito que o Bitcoin vai romper assim tão facilmente essa região aqui de R$19.800, tá bom? Para baixo, é o topo ali, anterior que a gente teve lá em 2018, tá? Então, acho que essas regiões aqui, pessoal, nesses fundos aqui, tá? A gente pode até arrastar um pouquinho mais para cima aqui, um pouco, porque, obviamente, o Bitcoin não vai pegar exatamente, testar de novo isso aqui, mas poderia, mas enfim. Então, essa região aqui dos R$21 até a região dos R$19.800, mais ou menos, eu vou estar a minha potencial aqui, a minha buy zone, tá, pessoal? Então, eu vou estar fazendo compras aqui, tá? Spot e futuros não alavancados, tá? Não vou estar alavancando futuros nessa região, que está complicado, tá? Não gosto de fazer muito isso. Então, eu vou estar aqui fazendo compras nessas regiões aqui, tá bom? Então, futuros tem que botar stop, sabe? Não tem como trabalhar com futuros sem botar stop, tá, pessoal? Spot também é complicado, mas spot a gente ainda pode, ainda assim, recuperar, esperar um pouco o Bitcoin voltar, mas futuros não brinquem, tá? Então, aqui minha potencial zona de compra, tá? E aqui minha potencial zona de venda, tá? Sim, até a região aqui dos R$25.700, mais ou menos, eu vou estar, sim, vendendo Bitcoin, tá, pessoal? Independente se eu comprei lá na região dos R$27, tá? Porque se a gente voltar a testar essa região aqui, a gente pode, sim, ter mais correção, e eu quero ter caixa para comprar mais barato lá abaixo. E assim eu vou melhorando o meu preço médio aqui com o Bitcoin, tá? Independente se eu comprei, se eu comprei essa região aqui, né? Estou aqui num prejuízo aqui agora do Bitcoin, eu tenho que melhorar o meu preço médio, tá? Então, essa aqui é a minha estratégia que eu vou fazer aqui agora. Se a gente olhar, inclusive, aqui, ó, esses níveis aqui, ó, puxando esse último topo que o Bitcoin fez aqui na região dos R$28.200, né? Seria maravilhoso se a gente tivesse vendido lá, né? A gente fez um trade, uma abertura do trade muito bom aqui, mas eu não consegui realizar esse trade, infelizmente, tá? Pegou aquele domingo ali, que cara, que domingo, hein? Então, essas regiões aqui a gente pode ver, ó, pessoal, região de 50% Fibonacci, 618, aqui está na região dos R$25.000, tá bom? Então, essas regiões Fibonacci eu vou estar vendendo, tá? Vendendo aqui para poder acumular, tá? Tentar aqui acumular mais abaixo, tá? E assim eu vou melhorar o meu preço médio e vou vendo como... Vou tentando baixar o meu preço médio assim, pessoal, tá? Essa aqui é a minha estratégia, tá bom? Então, se a gente olhar também essa região aqui do Cellzone, se a gente puxar aqui, ó, tem os indicadores também da Highblock, o pessoal gosta bastante, tá? Formou aqui pool de liquidação até essa faixa aqui, ó, dos R$25.800, tá? Então, inclusive está rodando aqui na live do canal, tá? Vou deixar a live do canal rodando, esses níveis importantes aqui. Eu tenho treinamento no canal explicando como isso aqui funciona, tá? Então, se você não acessou, tá? Link aqui na descrição, tá? Treinamento gratuito aqui da Highblock Capital. Então, vou botar aqui, ó, os valores aqui, ó. A partir da região dos R$24.700, tá? A gente tem que potenciar esse pool de liquidação, então a gente poderia aqui... O preço poderia vir aqui buscar para liquidar os shorts aqui, tá? Que estão nessas regiões, né? E até a região dos R$25.800, tá, pessoal? Não quer dizer que eu não possa começar a vender mais cedo aqui, tá? Eu poderia começar a fazer vendas pequenas aqui nessas regiões, sim. A gente pode começar vendendo aqui. Acho que tem potencial, sim, de a gente começar vendendo até mais embaixo, tá? A região de R$3.2 aqui já gera, na minha opinião, regiões de venda aqui, tá, pessoal? Essa região aqui próxima dos R$23.600 aqui, tá? R$24.000. A gente pode, sim, avaliar de vender um pouquinho, tá? Vender um pouquinho, ainda mais se a gente tiver aí compras a mercado, liquidação de shorts aí, tá? A gente pode, sim, fazer essas vendas tentando acumular mais baixo. O objetivo aqui é a gente melhorar os preços médios, tá? Ficar confortável de estar posicionado com o Bitcoin, tá bom? Essa que é a ideia, tá? Mas se a gente voltar nessa faixa aqui dos R$27 para cima, galera, tá? Eu vou estar, provavelmente, aqui fazendo boas vendas aí, tá? Shortando o Bitcoin mais pesado. A gente pode até puxar o gráfico aqui mais de... Aqui, ó. Se a gente puxar desse topo aqui, nessas regiões aqui, ó. Vou puxar aqui o VPDR para a gente dar uma olhada aqui no 4 horas, ó. Olha só. Nessas regiões aqui, ó, dos R$28,00, se o Bitcoin bater aqui, a partir dos R$27 para cima aqui, pessoal, eu provavelmente vou estar shortando isso aqui mais pesadamente, tá? Porque, primeiramente, eu não acredito que o preço vai chegar tão rápido ali, tá bom? Mas se chegar, eu vou estar, sim, vendendo bastante aí, tá? Porque a gente pode, sim, ainda fazer um fundo mais baixo aí para o Bitcoin, tá? Eu acho que não descarto essa possibilidade, tá? E se der a oportunidade de chegar ali, eu vou estar, provavelmente, aí, vendendo para poder recomprar mais abaixo. O objetivo nosso aqui, né, de todo mundo que acompanha o canal e está aqui nos grupos, enfim, é acumular Bitcoin, porque a gente entende e acredita nos fundamentos, tá? Eu acho que... Eu acredito muito nos fundamentos do Bitcoin, pessoal, tá? A gente está vendo esses problemas do dólar todo. Eu acho que o mais importante de você aí na dúvida, se você sabe se é importante acumular ou não o Bitcoin, você entendeu os fundamentos, tá? Eu não vou aqui explicar tudo isso. Tem outros vídeos aí que explicam, enfim. Já, inclusive, recomendei aí um documentário chamado do Michael Saylor, que é Segredos Escondidos do Dinheiro, tá? Muito importante. Michael Saylor, não. É do... Pô, esqueci o nome do cara agora. Pô, esqueci o nome do cara. É Segredos Escondidos do Dinheiro. Eu já recomendei esse vídeo. Vou tentar deixar o link aqui em cima para vocês assistirem o primeiro episódio aí. Aproveitem e assistam e entendam aí qual o problema todo do dólar, das moedas fiduciárias e acumulem aí, na minha opinião, ativos aí, hard money, né? Nem que seja ouro, prata, pessoal, mas o Bitcoin, para mim, é muito melhor, tá? Então, tem muita volatilidade, tá? E essa é a questão toda, mas no longo prazo aqui, pessoal, o Bitcoin não vai, com certeza, não vai me desapontar, tá bom? Então, basicamente, essa aqui é a minha estratégia aí no curto prazo. Falei também para vocês sobre potencial fundo para o Bitcoin, tá? A gente pode vir testar de novo, testar essas LTBs aqui, ó. Tem duas LTBs importantes. Vou puxar aqui o gráfico diário, mostrar para vocês. Algumas LTBs importantes aqui para a gente testar, tá? Então, fiquem de olho aí, tá bom, galera? Então, assim, o que eu estou fazendo aqui agora, basicamente acumulando, comprando em regiões aí dos 21, né? Como eu fiz ontem. E vou estar vendendo aí a partir dos 24 para cima aí, pessoal. Vou vendendo aos pouquinhos, botando mais caixa para dentro aí e recomprando mais abaixo aí, né? Tentando fazer a melhoria do meu preço médio aí, tá bom? Então, acho que já falei sobre o High Block também, né? Os pontos de liquidação. Vou deixar na live para vocês. Aqui da Binance a gente consegue ver também que a gente tem, então, pontos de liquidação bastante acima aqui, tá, pessoal? Um Delta bem grande aí também, tá? Abaixo também tem aqui, tá? Mas, enfim, acho que a gente vai ficar... E essa região aqui, ó... Essa região aqui, vamos puxar de novo uma hora para mostrar para vocês. Isso aqui, pessoal, é um pouquinho complicado, tá? Esse triângulo aqui, não levem muito a sério esse triângulo aqui porque isso aqui vai formar outra coisa, como a gente já viu, tá? Vai bater em cima, vai bater embaixo. A gente vai ficar aqui, tá? Respeitando. Ainda mais se a S&P 500 fizer algo parecido, tá bom? Que eu acredito que vai fazer, né? Para os próximos dias aí. Também a gente tem amanhã a reunião do Fed aí, tá? Vai ter a ata do FONC aí amanhã saindo em relação à taxa de juros, né? Então, o mercado já está, na minha opinião, precificando aí. É um aumento da taxa de juros de novo aí, né? E vamos ver se eles vão ser mais agressivos. Provavelmente amanhã eu faço uma live aí no canal sobre isso, né? Comentar para vocês o que a gente pode ver. Mas, então, assim, minha recomendação é não alavancar aqui nessas regiões, tá, pessoal? Comprar, tentar comprar e vender aqui, né? Fazer, tentar melhorar o nosso preço médio aqui, ficar confortável no mercado, tá? E tome cuidado amanhã que vai ser um dia bem importante, tá? Acho que isso realmente não dá para dar mole aí não, tá bom? Falei, então, para vocês sobre tudo em relação ao Bitcoin. Só um comentário importante também aqui, se vocês duvidam que o Bitcoin pode cair mais aqui, que, na verdade, o pessoal acredita que não vai cair mais, né, pessoal? Se a gente olhar aqui a mais de longo prazo aqui em relação ao que aconteceu com o Bitcoin, né? A gente pode ver o seguinte, pessoal, a gente teve bastante liquidação aqui agora, praticamente, nessa semana aí, né? Tô aqui no gráfico semanal, a gente teve praticamente aí, praticamente 1.6 aqui, 1.6... 1 bilhão e 600 milhões de dólares em liquidações aqui para o Bitcoin, tá? Só que a gente não teve tanta, assim, venda a mercado como a gente já viu anteriormente, tá? Então, a gente vendeu aqui, teve boas vendas a mercado aqui, foi praticamente 2 bilhões também, tá, pessoal? Mas a gente já viu isso aqui muito mais atrás aqui, aqui a gente teve praticamente aqui nessa região aqui, ó, cerca de 9.6 bilhões de dólares em venda a mercado, tá? Então, aqui agora a gente tem 2.2, tá bom? Então, assim, acho que tem, sim, espaço mais para o Bitcoin cair aí, fazer o pessoal vender, tá, desesperado. Vai ter muita gente vendendo desesperado o Bitcoin, sim. E esse é o momento que a gente vai ter que estar acumulando, pessoal. A gente tem que ter caixa para acumular no desespero das pessoas aí, tá? É assim que funciona o mercado, tá? A gente tem que ter sempre preparado, dinheiro preparado para poder comprar mais, tá? Então, essa é a minha estratégia aqui agora, tá bom? Então, tome cuidado aí para não ficar, assim, extremamente exposto. Não deixe de ter Bitcoin também, é uma região boa para acumular, mas tem que ter caixa para poder comprar mais abaixo, tá bom? O que mais, pessoal? Falando aqui sobre a SP500 e o índice do dólar aqui para vocês, né? Bom, é o índice do SP500 que está complicado, né? A gente tem gaps acima aí também, tá? Na SP500, é importante ficar atento nisso aí. Mas, na minha opinião, a gente vai começar a andar de lado um pouquinho aqui, tá? Até a reunião sair. Eu acredito, pessoal, que eles vão dar uma... Amanhã o pau vai ter que pegar um pouco mais leve aí, tá? Apesar de manter a taxa de juros, enfim, já estar precificado. Mas ele vai ter que pegar leve, porque, assim, senão o crash vai ser feio, tá bom? Então, a SP500 aqui vai seguir junto com... O Bitcoin vai seguir junto com a SP500 aqui também, tá? E se a gente olhar aqui o gráfico da SP500 mais de longo prazo aqui, tá? A gente pode ver que, na minha opinião, quando a gente perder esse fundo aqui, pessoal, a gente vai testar essas regiões aqui próximas aí dos 3.500 pontos. 3.580, que é a região de Fibonacci que eu mostrei no último vídeo, tá? Então, a gente poderia corrigir aí praticamente mais aí 5%, tá? O SP500. Mas isso aqui, acho que poderia, na verdade, demorar um pouquinho mais, tá? A gente tem que dar um respiro, tá, pessoal? A gente tem que dar um respiro aqui que a gente está já em sobrevenda aqui, praticamente, SP500 não aqui, mas o Bitcoin sim. A gente está em sobrevenda aí. Então, são regiões importantes de acumular, tá? Para vender em cima e a gente ter caixa aí para poder comprar em uma possível correção mais pesada aí do Bitcoin, tá bom? É essa a minha estratégia aqui agora. Espero que você tenha ficado claro para vocês em relação a isso, tá? Ainda tem o risco todo aí. A gente está subindo com aqui o índice do dólar fazendo pivô de alta aqui no semanal. Isso aqui é complicado, né? Potencialmente, pessoal, a gente vai buscar regiões aí que a gente há muito tempo não vê aí, né? Para vocês terem uma ideia, desde 2000 e... Desde 2000 e... Não. 2002, pessoal, que o dólar não chega... Que o índice do dólar não chega nesse patamares, tá? Então, possivelmente, a gente vai pegar o topo desse canal aqui, tá? Nessa região aqui do 112. Então, a gente pode ter muito sangue para o mercado. Tem que ter caixa para poder comprar mais abaixo, tá bom? Então, se preparem aí. vão ser decisões importantes que a gente tem que fazer, tá, pessoal? É complicado a gente até acabar vendendo aí Bitcoin, né? Assumindo, às vezes, um prejuízo, mas se a gente melhorar o nosso preço médio, está tudo certo, tá? Eu acho que isso que é o mais importante aí que é o recado que eu queria dizer para vocês. Tá bom, galera? Eu acho que é isso por hoje. A gente volta aí qualquer novidade mais tarde, se precisar, tá bom? Não se esqueçam aí de deixar aquele like para apoiar, muito importante. Quem não pegou aqui também quer aproveitar essas promoções aqui da Prime SBT, da Bybit, tá? Links aqui abaixo na descrição para quem tem experiência, tá, pessoal? Tomem cuidado para não alavancar nesse momento, pelo amor de Deus, tá? E a gente se vê, então, muito em breve aí para mais análise Bitcoin. Qualquer novidade, eu aviso vocês, tá bom? Então, até mais. Abraço, galera. Valeu! E aí A CIDADE NO BRASIL